Transcrição e Legendas Pedro Negri O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até o reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Chocou! Gol! Ele não perdoa! Eu sei que você também adora uma tabelinha, Milton. Que jogada bonita, que jogada coletiva, que futebol associado, apoiado. Que coisa linda, Milton. Começaram muito bem hoje. Léo Santos, lançamento longo para o ataque. Léo Gomes procurou alguém ali na frente. O Grêmio dominou a partida quando eles se encontraram da última vez. E a torcida espera que aconteça de novo. Ele continua progredindo apesar da marcação. Chutão para frente. Lançamento por entre a defesa. O assistente já apontou ali posição avançada e impedimento. Caio está de volta ao time titular depois de algum tempo. Suárez. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Meteu o pico nela, o goleiro. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. E bolou bem o lance, mas passou mal a bola. A defesa saiu bem. Chegou na marcação e recuperou a bola. Chegou bem, recuperou a bola. Vem o passe. Meteu ali pela direita. Olha o lançamento. Conseguiu afastar o perigo. Quem tem a bola não leva gol. Mas se não ataca, também não faz. Jogou na frente para ver o que dá. Bola enfiada pelo meio da defesa. A defesa conseguiu afastar. E o time consegue conter o avanço do adversário. Meteu um pico nela. Lá para frente. Lá vem ele pela direita. Ih, rapaz. Agora complicou para eles. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Passe para frente. Caio. Final do primeiro tempo. O ataque fez a diferença na frente. Mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a do tempo. 1 a 0 e nada decidido. Vamos ver na segunda fase o que acontece. Apita o árbitro e o segundo tempo começa. Até agora, só um gol no jogo. Mas isto basta para a vitória. Passe por cima. Reinaldo. O Grêmio é o time que mais marcou na liga. São formidáveis na frente do gol. Córdoba. Bola enfiada entre a marcação. Córdoba. Ficou com a gola na tentativa da enfiada. É, não foi aquele passe maravilhoso. Mais fácil do que a defesa. A metida de bola. Córdoba. Está livre na ponta. Subiu e meteu a cabeça na bola. Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Estava em posição boa. Tinha espaço, calma, tranquilidade. Como é que perde um gol de essa? O Grêmio está com uma defesa muito sólida, hein? Não levou nenhum gol em cinco partidas. Abriu o jogo lá na direita. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Fez a ligação com o ataque. Ele mandou a bola para frente. Agora é com o Soares. E a bola chegou nele. E a defesa interrompe o ataque. Mais uma vez. Soares! Boa defesa! Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Tentou o passe. É só ele. Vem a batida! Pegou mal demais. Uma boa jogada por dentro. E a bola só me deu um detalhe. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? Reinaldo fez o lançamento para frente. Desarmou o adversário e saiu com ela. Bola enfiada pelo meio da defesa. Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora. Chegou na marcação e recuperou a bola. Manda um chute! Gol! Agora não tem mais jeito. Jogo liquidado. Vamos ouvir a opinião abalizada de Mauro Petting. O que lhe tem a dizer sobre esse gol? A zaga não viu a cor da bola. O goleiro não viu a cor da bola. E quem sabe faz o que fez, né? Belo gol, grande jogado de um cara que sabe executar. Substituição. Vai ter sangue novo em campo. O time fica em uma posição muito mais tranquila, com dois gols de vantagem. E o juiz marca a falta. Procurou alguém ali na frente. Chegou. Para mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Será que ele vai levar cartão? Não, não. O juiz prefere não mostrar o amarelo. Mais uma tentativa errada. Está faltando o capricho. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Passe pelo alto. A batida. Para fora. Fim do jogo. Não importa se jogaram mal ou não. O que interessa são os três pontos. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? Deu tudo certo. Foi planejado lá na precheta. Aconteceu dentro de campo, Milton. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Obrigado, Milton. A gente volta assim que o cara com controle começar a próxima partida. de novo. Música Música Música